Olá, galera! Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a ter uma ideiazinha do que seria a função, né? A noção intuitiva de função. Então, vamos lá. Bom, na matemática, o conceito de função, ele é inteiramente ligado à questão de dependência de duas grandezas variáveis. Então, vocês já sabem mais ou menos o que é, na verdade, sabem o que é duas grandezas, porque a gente começou a ver isso quando a gente viu lá a razão e proporção, né? Então, toda função, além de ter duas grandezas, também elas vão possuir uma lei de formação algébrica. Algebra porque não tem só números, tem variáveis também. E essa formação algébrica, ela vai relacionar dois ou mais conjuntos através de cálculos matemáticos. E nós dizemos que para toda função, nós temos um conjunto que a gente vai chamar de domínio e a sua respectiva imagem, certo? Aí, vamos lá. Para explicar mais ou menos isso para vocês, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro exemplo diz assim, Podemos estabelecer uma relação de dependência entre os preços do litro de combustível, então, achamos aí a primeira grandeza, também o preço do litro de combustível, e a quantidade de litros usado no abastecimento de um carro. Então, a outra grandeza é a quantidade. Primeira grandeza, preço. Segundo, a quantidade. Aí diz assim, suponhamos que o preço do litro da gasolina seja R$ 2,50. Dessa forma, nós podemos determinar a seguinte função. Olha a lei de formação aí, Y, onde Y vai ser o preço do combustível, certo? Igual a 2,5 ou 2,50 vezes X. Quem é X? A quantidade de litros usados para abastecer o carro. E isso é que vai determinar o preço para pagar, certo? Então, o preço para pagar Y, ele depende de X. Então, vai depender de quantos litros ou quantos X você colocar, o valor de Y vai variar, certo? Aí eu trouxe uma tabela que vai mostrar bem claro isso para vocês. Por exemplo, se X litros, se eu coloquei 1 litro de gasolina apenas no meu carro, então vai ser o quê? Y, o preço a pagar vai ser R$ 2,50 vezes 1. Então, eu vou pagar R$ 2,50. Lembrando, gente, que X, a gente falou lá no início que teríamos domínio e imagem, não é isso? Então, o domínio vai ser os valores de X, certo? E a imagem vai ser os valores de Y. Então, quando o domínio for 1, a imagem vai ser R$ 2,50. Digamos que eu não queira colocar 1 litro apenas de gasolina no meu carro, eu quero colocar 2. Então, o valor a pagar, no caso, Y, vai ser o quê? Y igual a R$ 2,50 vezes 2. Então, eu vou pagar 5. Então, quando o meu domínio for 2, minha imagem vai ser 5. A mesma coisa você vai fazer com 3, com 4, com 5. Qual o valor a ser pago, ou a imagem, vai depender do tanto de litro que você quer. Digamos que eu quero 10 litros. Então, vai ser o quê? Y igual a 2,50 vezes 10. Isso vai dar R$ 25,00, certo? Aí, eu trouxe aqui outra gente para vocês, certo? E lembrando que toda situação, problema, que envolve duas grandezas, ou relações entre grandezas, eles vão ter uma lei de formação. A gente viu lá a lei de formação, né? Do exemplo anterior, que era quem? E Y igual a 2,50 vezes X. Aquela era a lei de formação. Agora, vamos ver aqui outro problema, que ele está relacionado à situação cotidiana. Aí, vocês podem identificar a lei de formação, certo? Também. Aí, diz assim, ó, numa viagem, um automóvel manda uma velocidade constante de 60 km por hora. Então, achamos a primeira grandeza, a velocidade. E ela diz que é constante. Quando diz que é constante, não muda. Então, esse automóvel vai viajar o tempo todo a 60 km por hora. Aí, diz assim, com o passar do tempo, esse veículo irá percorrer uma determinada distância. De tal modo, podemos determinar a distância percorrida pelo veículo relacionando a velocidade média e o tempo do movimento utilizando a seguinte expressão. Então, D, que é a distância, é uma grandeza, certo? Vai ser igual ao quê? A velocidade, que a gente já sabe qual é, porque ele disse que é constante, não muda, de 60 km, vezes o tempo gasto. Então, nós temos duas variáveis aí que vão estar mudando. A única que não vai mudar é V, porque vai continuar 60 o tempo todo, certo? Então, tem uma variável dependente, que é a velocidade, no caso, e a variável independente, que é o tempo. Então, eu trouxe aí de novo a tabelinha. Por exemplo, viajando no tempo de uma hora com a velocidade de 60 km, nós vamos andar quanto? A distância vai ser de quanto? De 60 km. Digamos que eu não viajei apenas uma hora, eu viajei duas, com essa mesma velocidade de 60 km. Então, a distância que eu percorri vai ser o quê? A velocidade vezes o tempo, que vai dar 60 vezes 2, que é 120. Mas eu não percorri só duas horas, eu percorri 10 horas. Então, vai ser 10 vezes 60. Eu percorri a distância de 600 km, certo? Então, aí, no caso, a distância vai depender do tempo que durou a minha viagem. Se foi uma hora, vai ser uma distância. Se foi duas, outra. Três, outra. Na tabelinha, tá aí direitinho todos os cálculos, vocês podem observar. Lembrando também, gente, que as funções, elas possuem a grande aplicabilidade nas situações em geral relacionadas às essências da matemática. Por exemplo, a gente pode estilizar a função na administração, na economia, na física, na química, engenharia e muitas outras áreas do conhecimento. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma dessas situações. Por exemplo, aí diz assim, uma indústria de brinquedos possui um custo mensal de produção de equivalente a 5 mil. Então, essa indústria, ela gasta na produção 5 mil reais. Mas, além desses 5 mil reais, ela diz que paga 3 reais por cada brinquedo produzido. Então, vai ser 5 mil mais 3 reais pelos brinquedos produzidos. Aí, pede o seguinte, determine a lei de formação dessa função e o valor da produção, se for confeccionada ou construída, 2 mil peças ou 2 mil brinquedos. Então, a lei de formação é formada pela parte fixa e pela variável. Então, vai ser quem? A gente quer saber o custo, não é isso? Então, vai ser o custo, a gente pode chamar custo de C, o custo da produção, que vai ser igual. Qual é o custo da produção? A gente viu lá que ele tem 5 mil reais mais 3 vezes o total de brinquedo. Então, qual vai ser a lei de formação? O custo é igual a 5 mil mais 3 vezes a produção, que a gente pode chamar de P, que é a produção dos brinquedos. Então, está aí a lei de formação, certo? C, custo de produção, é igual aos 5 mil mais os 3 reais que a gente tem que pagar por cada brinquedo produzido, que eu estou chamando o brinquedo produzido de P. Mas aí, depois que ele pede para determinar a lei de formação, ele pede para dizer qual vai ser esse custo se for produzido 2 mil peças. Então, eu vou substituir esse 2 mil aonde? Na produção, que é em P. Então, eu vou pegar C, igual a 5 mil, mais 3 vezes e substituir pelas 2 mil peças. Agora, é só resolver. Primeiro, vamos fazer a multiplicação de 3 vezes 2 mil, que dá 6 mil. Depois, só somar 5 mil com 6 mil, que vamos achar o custo da produção. Então, o custo da produção, se forem feitos nesse mês 2 mil peças ou 2 mil brinquedos, vai ser de 11 mil reais. E agora, vamos trabalhar, né? Vamos à atividade. Eu trouxe uma tabelinha aí para vocês, parecida com aquelas que eu já mostrei na explicação, certo? Onde fala de número de caixas de suco e preço a pagar, certo? Aí, traz a lei de formação, já está prontinha para vocês aí. Então, o preço a pagar vai ser 2,80, porque é 2,80, porque um suquinho é 2,80. Vezes N, é o número de caixas de suco que você compra, certo? Depender de quantas caixas você comprar, o valor vai ser diferente. Levando em consideração essa tabela, aí vamos à primeira questão. Considerando essa situação, qual vai ser o preço de 6 caixas de suco? Então, está na cara aí, né? É só substituir lá na fórmula o número de caixas, multiplicar por 2,80 e vai achar o valor. Na letra B, ele diz assim, quantas caixas de suco podemos comprar com 22,40? Então, nesse caso, ele não está dando o tanto de caixa que ele quer. Ele está dando o tanto que ele já pagou. Então, o preço a pagar, você vai substituindo o lugar de quem? Olhe lá na formulazinha e faça. E aí, pede o seguinte, complete as frases. Se N é 20, então quem vai ser P? Então, vocês vão pegar a fórmula lá, vai botar no lugar de N, 20 e vai achar o valor de P. E se P for 42, quem vai ser N? De novo, vocês vão chegar lá na fórmula, colocar no lugar de P, 42 e vai achar o valor de N, certo? Aí, vamos ao segundo. Pedro tem 5 anos a mais que Alice. Aí, pede para completar a frase. Se Alice tem 7 anos, então, quantos anos Pedro vai ter? Se ele tem 5 anos a mais que Alice, então, complete aí. Quando Alice nasceu, Pedro tinha quantos anos? Na cara, essa resposta aí, né? Letra C. Se Y, a gente vai chamar de Y, a idade de Pedro. E X, a idade de Alice. Então, vocês vão aí determinar a lei de formação. Como é que vai ficar essa lei de formação? É isso que vocês vão colocar aí na letra C. Terceira questão. Considere essa máquina de calcular. Aí, tem a entrada. Aí, multiplica por 3 e soma com 2. E aí, vocês têm que dizer o número que vai sair, certo? O número que entra e o número que sai, sabendo que tem que multiplicar por 3 e somar com 2. Aí, pede para completar a tabela. Se na entrada tem menos 2, se você multiplicando menos 2 por 3 e somando com 2, quanto vai ter na saída? Isso vai fazer com menos 2, com menos 1, com 0, com 1, com 2 e com 3. E completa a tabela todinha. E depois, vocês vão escrever a lei de formação disso aí, certo? Como é que vai ficar essa lei de formação? Pronto. Na quarta questão, pede para vocês inventarem outra máquina de calcular e escrever a lei da função. Certo? Então, é como se vocês vão botar uma entrada, vão dizer qual vai ser a lei de formação e a saída. Então, vocês vão criar outra máquina parecidíssima com essa aí. Só que a lei de formação, quem vai dizer, é vocês. Então, a resposta pessoal vai ficar ao critério de vocês. Na próxima questão, na quinta, né? Pede para vocês observarem a tabela e completar com os números que faltam. E além de completar com os números que faltam, ele diz que vocês devem determinar qual é a lei de formação. Qual foi a lei de formação que foi usada? Se de menos 5 a gente achou 25, de menos 2 achou 4, de 0 achou 0, de 1 achou 1, de 3 achou 9, de 4 achou 16. Então, antes de vocês acharem os valores aí de 5, 7, 8, 10 e 11, vocês primeiro têm que achar qual é a lei de formação. Se vocês acham a lei de formação, para completar a tabela, fica fácil. Certo? Aí, vamos ao sexto. Diz que é para voltar às páginas de abertura desse capítulo. Vocês podem até pegar o livro para dar uma olhada. E escrever a lei de função das situações sintadas. Aí, ele diz que a primeira situação é preço a pagar em uma função do número X de quilômetros rodados. Então, isso aí que eu escrevi, vocês vão colocar a lei de formação. Medida de perímetro de uma praça circular em função à medida do comprimento do raio dela. A medida da área de um terreno quadrado em função da medida de comprimento do lado dele. E letra D, a medida do volume de um reservatório cúbico em função da medida do comprimento da aresta. Certo? Aí, vamos ao sétimo. A máquina, a outra máquina aí. A máquina agora é de triplicar. Nessa máquina, o número que sai depende do número que entra. Ou seja, o número que sai é obtido em função do que entra. Então, a depender de qual número está aqui na entrada, vai sair um número diferente na saída. Então, representando por Y o número que sai e por X o número que entra, registra o que se pede. Então, primeiro ele pede a lei de formação. Então, se ele está dizendo que X é um número que entra e Y é um número que sai e essa máquina triplica o número, a lei de formação vai ser qual? Sabendo a lei de formação, fazer a letra B e C, muito fácil. Só no vocês botarem no lugar de X, 3,9 para achar Y. E na letra C, botar no lugar de Y, 3,9 e achar X. Achando a lei de formação, fica fácil para fazer isso aí. E a oitava perde uma relação entre a situação da atividade anterior para cada X corresponder a um único Y. Então, o Y não muda. Nona questão, diz assim, para esse quadrado podemos relacionar duas grandezas. A primeira grandeza é o comprimento, que é o lado do quadrado. E a segunda grandeza é o perímetro, que é a soma de todos os lados. Então, sabendo disso, complete a tabela. Então, se a medida do lado for 1, o perímetro vai ser 4. Se a medida do lado for 1,5, o perímetro vai ser 6. E se a medida do lado for 2, quanto vai ser o perímetro? E 3, 3,5, 3,8, 4, 10. Então, completem a tabela aí fazendo o perímetro a depender do valor do lado, certo? Na letra B, pede para vocês observarem os dados da tabela e descobrirem um padrão. Ou seja, vocês vão fazer o quê? A lei de formação. Letra C. A medida do perímetro de um quadrado varia de maneira diretamente proporcional à medida do comprimento do lado dele. Explique. Então, varia dessa forma? Sim, não. Por quê? Explique, por favor. Letra D. Letra D, como vocês na letra B já acharam a lei de formação, Agora, é só substituir no lugar de L, 11,75 e achar P. E na letra E, substituir no lugar de P, 22 e achar L. Com a lei de formação pronta, não tem dificuldade para resolver isso aí. Bom, e a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da introdução aí à função, ok? Na próxima aula estaremos corrigindo a atividade, então façam direitinho. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.